Sorria muito, você está em Recife, está no Pernambuco, fire! Orroi! 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 Ohroi! Felizes de uma maneira geral, geral Vivos aqui agora brilhando como um Cristólo Somos luzes que faldiam no caos E vozes abrindo dentro do canal Nós estamos na linha do tiro Cançando os dias em horas vazias Vizinho do cal Indo e cantando no que vão Todos os famílios que têm a mania De achar o alemão de viazão Pode dizer que não Ai que dá a mágica, meu irmão Daqui agora no ar que rodeia No som que nos cerca No olho que vê e não consegue tocar Ai que dá o mistério, meu irmão Que pulsa no peito, que sente Não julga, que tira, que sai E não dá pra explicar Ai que dá o mistério, meu irmão Descobrir o periverto O sol que faz dura Cura sobre escura, escura, escura E esquecer ao menos um a dois Comendo o mal real Que te segura Nós estamos na linha do tiro Cançando os dias em horas vazias Vizinho do cal Oh, oh, oh Indo e cantando no que vão Todos os famílios que têm a mania De achar o alemão de viazão Pode dizer que não Ai que dá a mágica, meu irmão Leve alto, reverso Plugado no peito Mostrando do jeito Batendo de frente Com um bicho feroz Com um bicho feroz Leve alto, reverso Plugado no peito Mostrando do jeito Batendo de frente Com um bicho feroz Com um bicho feroz Uh, 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 uh Quanto impulso Vem de tudo a seu redor Seu redor Felizes De uma maneira geral Vivos Aqui agora brilhando como um cristal Somos luzes Que faze escão no carro E vozes Abrindo grande carro Nós estamos na linha Do tiro, caçando os dias E a senhora fazia dizer Ele cantando No que vão Doce nome, lendo e da mania De achar alegre e a multibiação Onde dizem que não Vai que tamar Uh 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 Em Recife e Pernambuco Você tem que estar sempre ligado Fica ligado